Prontos? É uma vacina de inimigos do planeta Terra, velho! Laser Spin! Laser Spin, maluco! Aquele bagulho é doido, velho! Será que eu vou conseguir sem bater? Rapaz, se eu conseguir sem bater, tá maravilha, hein! Eita porra bomba! Usou 9... Tá quase, tá quase! Tem bastante aqui, velho! Tem bastante, viado! 6, 6, 7... 28... Faltam 2! Faltam 2, rapaz! Tá lá, mano! Mega Flare! Pronto, tá lá, maluco! Para de mirar os magulhos, velho! Isso é cabaço! Olha, uma nota musical que da hora! Já era, mano! Tem que ir a de novo! Tá lá, velho! Tá lá, mano! Olha isso! Olha a merda aí que aconteceu, velho! Vazou! Vazou! Estranho! Está vindo de cima! Estranho! Uh! Mickey! Nossa! Olha lá o Mickey! Só que agora a diferença é que aqui tá cheia de água! Estranho! 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 Ataque, Riku! Umasém disse que eu e eu bendimentos e eu estarão bons amics de... E algum dia nos doublediremos. Hããã? Eu vou tentar, deixe-a para mim. É verdade, isso passa depois do que a gente vê com o Sora. A gente vê como aconteceu essa inundação fodida, tá ligado? Muito da hora essas vassouras, velho. Desculpa pela parada repentina, porque você decidiu dar a tela azul novamente para variar, mas enfim, vamos embora. Você nem lembrava que a gente estava vendo isso. Tá vendo? Por isso que não dá para ficar contando com vassoura, velho. Se for para você mandar a vassoura fazer alguma coisa, você faça você mesmo, velho. A vassoura sempre faz isso. A minha fez isso ontem, deu uma raiva. Enfim, galera. Prosseguindo aqui agora. Tá cheio de água, coisa gostosa, hein? A gente vai precisar, inclusive eu não equipei os bagulho que eu peguei, né? High Jump, o que mais? Double Impact, Slide Incursion já está equipado. Shadow Slide. Shadow Slide, interessante. Shadow Strike, nem sei o que é isso, mas beleza. Cadê Block? Eu vou trocar aqui pelo Dark Barrier. Olha a diferença do Block para o Dark Barrier. Olha que da hora. Esse aqui eu não preciso, tipo, bloquear só os negócios que vêm da frente. Esse aqui, ele bloqueia de coisa que vem de qualquer lado. Obrigado, tá muito melhor. Enfim, acho que a gente está pronto então. Bora entrar no Livro de Música e vamos caçar essas notas malditas agora, meu querido. Eu preciso do Once More do Second Chance para ontem. Prometo que vou tentar pegar essa paradinha aí. Bom, aqui é outro mundo onde os mundos são totalmente diferentes, tá? O que a gente vai ver aqui é que a gente não viu nada com o Sora. São, tipo, dois lugares completamente diferentes. E esse aqui é bem bacana porque é tipo uma floresta, tá ligado? Essa música vocês já conhecem, né? Aí não dá para falar que não, né? Mas enfim, é o mesmo esquema, tá? Só que aqui é bonitinho, né? Com uma parte de gelo também que é bem legal. Mas é mais noturno para combinar com o Darkness no Livro, tá ligado? Sempre, né? Sempre. Pega! 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 De novo! Pega! Vamos pegar mais esse Pony aqui. Você não quer tocar, não. Ih, que Blade Bear. Esqueci de trocar aqui Blade Bear. Já vou trocar. Deixa eu só matar esses malucos aqui porque tá legal. Mas agora eles não estão trolando. Então, suave. Xablau! De novo... Xablau! De novo... Xablau! Beleza. Ah, e o Rico, ele não tem Glide, se eu não estou enganado. Vamos lá. É, vou colocar essa aqui. Acho que, no caso, pelo Balunra vai ser mais útil. Então, bora lá. O que é a boss, velho? Me chama de regente de orquestra, velho. Já pode me colocar lá na frente porque eu estou manjando demais, velho. Manjando demais. Ficou aqui. Ficou aqui. Tem uns negócios saindo da flor, mas eu não sei exatamente o que é. O que é isso? Zero key? What? Ah! Tá, agora eu tenho que ver isso. Zero graviza. Que porra é essa, veado? Caralho, eu quero ver isso aqui agora, mano. Mano, não lembrava a gente ter visto um Vagia com o Graviza. Graviza, não. Que terminava com o Za. A gente não lembrava. Fala aí, Dami. Como é que você está, querida? Beleza? Ai, conseta! Fala ali, beleza? Como é que você está, mano? Caralho, eu não estou lembrado, velho. Deixa eu tentar usar meus inimigos aqui. É, agora que eu quero inimigo eu não tenho nenhum, né? Ah, aqui. Vamos tentar usar. Uh! Que merda, hein, velho? Esse balonra dá bem mais dano nessa bagaça. Nossa senhora, que merda. Vou trocar depois. Obrigado aí, Thiago. Valeu, meu querido. Pelo menos a melhor parte do PC deve ter dado tela azul. Primeiro, as pessoas são notificadas novamente. Segundo, eu não perdi a gravação porque eu troquei o formato, então eu não estou nem preocupado com isso. Talvez seja por isso que eu não tenha quebrado o PC no meio, eu já tento ter sido. Não voltava muito para isso, não. Mega! Mega! Calma. Passa todo um lado aqui. Ah, esse saco de novo, cara. O bicho feio da desgraça, velho. É o mesmo esquema. Você pode lutar contra ele também. Ele fica aparecendo de mundo em mundo, mas... Só é necessário você ganhar dele uma vez em Pokémon. Pode ser em qualquer lugar. Ah, filhote de acuscado. Atrapalhou meu fuso. Pega! 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 Valeu, Kingdom Hearts e Surafan. Obrigado, Igor. Valeu, Ale. Por enquanto está suave. O próximo mundo é o mundo que vai cagar com a gente. Eu não vou usar esse zero gravo. É um bagulho que demora pra caralho e não tira nada de vida. Que merda de magia é essa, velho? Valeu, Shadow. Obrigado, cara. Opa! Bora tocar na orquestra. Ih, acho que vou ter que refazer. Errei duas. Ah, vou ter que refazer primeiro. É estranho, né, velho? Olha que coisa bonita, velho. Que coisa mais bonita, mano. Formou um escorrimão pra gente deslizar aqui deliciosamente. Mas nem precisa. Não sei por que escorrimões. Xablau. A gente está upando legal aqui nesse mundo, velho. Ah, vou trocar esse zero grávida. Ah, bosta. Zero grávida. Zero grávida. Mas já está grávida, cara. Que porra é essa? Ahn... O que é esse Limit Storm aqui? Não, não vai dar pra usar. Só quando a HP está baixa, então... Poxa. Aqui eu lembro que tem alguma coisa em cima das árvores aqui. Tipo vida de inseto agora. Já vem pra cá. Já vem pra cá. Ah, eu tenho três boosts no ar agora mesmo. Cristo, velho. Puta medo. Tem indício aí. Que doideira, velho. Vocês estão tudo doidos no chat. Estou mais bêbado que eu, velho. Tendo indício aqui. Pisar na flor dá dinheiro. Queria que fosse assim normalmente. Pensei pisando nos matos. Bem útil, bem prático. Vamos deslizar aqui. Vai com a boss, velho. Chublau. Estamos perto da sessão final aqui do mundo. É um mundo curto. É que é bonito pra caralho, velho. Ah, sim. Dá uma parte de gelo pra ver pra vocês aqui, ó. Tô com a gente. Esse inimigo aqui é bom demais, velho. Tudo aqui me pariu. Ih, f***. Chublau. Vem filhão de cruzcaras, morre? Acho que tá doente, velho. Cara, por que a gente não pode agarrar esses bagulho? Beleza, vamos pegar aqui Valeu, valeu, obrigado zero Segurinhos Foi ou não foi? Foi mano, oxê A gente manja da canção Mas que difícil isso aqui é Não sei explicar, mas o timing é muito errado Tipo, minha vida O cara é muito errado Opa, tem coisa aqui Além dos inimigos Nossa, o que foi isso? Estrono fudido Ah, foi a ovelha que fez todo mundo dormir Faz sentido, né? A ovelha fazer todo mundo dormir Agora que entendi Por isso que a ovelha tem Sleeper alguns poderes Uh! Estão voando Estão voando Estão voando, caralho Uh! Vamos manter ele aqui Dropar é só desperdiço Olha a ovelhinha nadando, velho Olha a ovelhinha nadando What the fuck, mano? Obrigado, dá Valeu, mano Não faz sentido por que, querido? Eu não falei nada Ou eu não sei se eu falei alguma coisa Estou meio julgado Estou pensando em uma coisa aqui, peraí Estou pensando em uma coisa aqui, peraí Peraí que minha mãe está trabalhando A gente está trabalhando aqui Um pouquinho aqui HP Boost, maravilha Não, eu falei errado Não, eu falei errado Eu estou meio bugado nas palavras Porque eu estou um pouquinho cansado Mas era para a semana, desculpa Era para a semana Você sabe disso A galera que está vendo sabe Eu estou tão bugado nas palavras Que eu começo a falar um monte de coisa sem sentido aqui É bebice Por que eu estou com esse tigre aqui? Entendi até agora Ah, tá Beleza Tá, vamos fazer a música aqui Que lixo Bom galera, se vocês viram esse corte Se vocês estão vendo a mudança súbita de guarda-roupa É porque meu PC morreu E eu estou gravando isso aqui em outro momento De qualquer maneira Eu basicamente tive que refazer Os últimos minutos que vocês viram aí no vídeo Porque eu sou um idiota E eu acabei dando load state em um save Que estava dois mundos atrás E é isso Então se vocês virem que tem alguma coisa diferente Nas estatísticas, nos itens e tudo mais Já fica aí o aviso, tá? Tive que refazer os últimos dois mundos aí basicamente Se bem que a única diferença notável aqui É que eu perdi Aquela porra daquele bloco Bom pra cacete, velho Porque o jogo não me deu chance de comprar de novo Mas enfim Voltei aqui no mesmo ponto que eu tava, tá? Sem muitas diferenças Eu vou Tocar essa musiquinha agora Isso, assim mesmo Se disse bad, obrigado, Skate Isso mesmo Será que foi? Caralho, foi, mano Nem imaginava que tinha ido Porra, velho Maravilha É... A gente tá bem perto do final desse mundo aqui, tá? Estamos bem pertinho, velho Só vou pegar esse baú do tesouro aqui Que coisa gostosa Beleza Beleza Bora então Ah, e pra você que tá se perguntando Nossa, seu PC morreu O que que você tá fazendo? Então como é que você tá gravando isso, Gab? Seu mentiroso Hashtag fascista Hashtag taxista Hashtag mentiroso Eu tô fazendo isso aqui pelo notebook, gente Eu consegui fazer uns milagres doidos aqui E... Consegui gravar isso aqui pelo note Bom, chegamos Acabou Falei que faltava pouco? Já tava no final, cara Enfim, vamos ver então Ok, pegamos a música restante com o Rico agora Maravilha E deu merda Nesse mundo, o chefe não vai ser o mesmo chefe que a gente enfrentou com o Sora Vai ser um outro chefe que vocês vão se lembrar, provavelmente, dele Vai ser uma delícia enfrentar esses trouxas aqui Olha lá Com certeza vocês lembram disso aqui, né? Com certeza vocês lembram O que é bizarro Tá esperando por mim? O garoto escolhido pela Keyblade, Riku O que? É o mesmo Foi o seu primeiro, não é? Mas você acertou à escuridão que você não podia controlar E o seu ganho A Keyblade Passou a Sora em vez A Carta Masca, tá? Masca, tá? Masca, tá? Masca, tá? Masca, tá? Mas eu tô aqui pra mudar tudo isso Mas você realmente encontrou uma maneira de trocar a escuridão dentro do seu coração E o garoto que está imune à escuridão Não é de uso para nós Bem, há algumas boas notícias O seu abisso se espera Carai Foi tostado Falou pra você então Sou trouxa Olha lá Olha quem vai ser o chefe desse mundo De novo De novo esse babaca apareceu Meu Deus do céu Lá vem, lá vem Segura o bicho Segura Esse boss aqui é diferente, tá gente? Ele tem uma mecânica completamente diferente É como se você estivesse naquele modo drop lá, tá ligado? Você tem que chegar e escapar as bagulhas É como se a gente estivesse dropando pro mundo É igualzinho Até o... A barra de comando ali embaixo é a mesma, tá ligado? Aí você desvia aqui Pá Você é tostado no fogo Seu objetivo é chegar até ele, mano Sempre Obrigado! Não quero essa barra de HP E sim, você não pode curar nessa batalha O que significa que você não precisa equipar nada especificamente É O bom é que a nossa resistência aqui é boa No modo crítico você não pode tomar muitos golpes aqui É foda, velho Toma cuidado com esses bichos que ele taca, que é foda Você tem que ficar girando com o meu pinhão do baú Sai fora, velho Ah, mano, você fez eu perder a bolinha de HP Você é um trouxa Filhote de Cruz Credo 5.0 Um projétil de filhote de demônio De novo, velho Eles é que você fica girando com o meu pinhão do baú, velho Mandar todos embora Nossa Senhora Beleza Só mais um golpe já era, velho Três golpes você mata ele Ele tá ridiculamente mais simples do que no jogo original Agora você percebe que eu tô mais longe ainda, hein? Eu tô mais longe Vem, bicho peladão Vem, vem Vem contigo Nossa, esses caras, acho que eles te machucam muito mais rápido Ah lá, eles ficam sugando o meu HP esses arrombados Tem que escapar de todos eles Passar bem longe deles Bolinha de HP, quero Quero, quero Gosto, inclusive quero Mais uma Eita Cosseta Essa bolinha eu quero Eu quero essa bolinha Sai, sai 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 Mandar todo mundo pra casa do caramba, velho Nossa, como é que eu vou escapar disso aqui, mano? Ah, fodeu, velho Fodeu, 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 fodeu Ai Vai, quase, caralho Quase, quase Nossa, isso tá intenso, isso tá intenso Vai, ataca Prima, maluco Nossa, essa foi muito intenso Olha o nosso HP, velho Olha o nosso HP, cuzão Caraca Adorei esse aqui Adorei, velho Rapaz, do céu Legal Gostei Gostei Tá lá Mais um mundo protegido Vamo tentar esse daí, então O que é isso? Aqueles velhos de 60 anos lá que ficam ouvindo música lá no quartinho escuro, velho Tá lá, mano Novamente a gente tá vendo só o outro lado, tá, do que aconteceu Mas isso a gente já viu que ia dar certo A diferença é que a gente tava com o Sory e agora a gente tá com o Rico Ah, bonito esse casaco dele, né? Esse colete que ele tá aí com esse símbolo atrás, é bonito, né? Não esquece desse detalhe não, tá? Esquece não Isso foi incrível! O que aconteceu? Sora Sora? Ficou engraçado, apenas ouvir aquele nome meio que me quer rir Sim, é assim ele é O que você sabe? Riku e Sora Os ideias que vocês dois colocaram, se juntaram E quando eles fizeram, eles fizeram uma grande e poderosa harmonia Hum, Sora pode encontrar o maior parte de qualquer coisa E tirar os maravilhosos como não tem nada É muito difícil não se sorrir com ele Uau Coisa Não é um maluco que a música parecia tão divertida Mas eu acredito que ele tem a você a agradecer por isso Ter um bom amigo, significa que ele realmente poderia gostar É como se cada um dos vocês está se mantendo a uma pequena parte do outro Os seus corpos estão sempre em tuneio, então eles estão livres de cantar Nossa, eu espero que eu possa ser parte do time algum dia Não, você vai ser, relaxa Você vai ser, confia em mim O Mickey é a coisa mais fofa do universo Não tem como O Mickey é a coisa mais amor do universo Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu tô ficando ansioso Eu tô ficando ansioso Gente, pra vocês que estão vendo isso em vídeo No YouTube depois Saibam que a gente tá jogando isso aqui A exatas 30 minutos Antes do lançamento do Kingdom Hearts 3, tá? Eu já comecei a ficar com frio na barriga Eu já comecei a ficar com frio na barriga Tô fudido Vamos ver o que que acontece aí Acho que ele passou o recado que o Zerranorch estava voltando Na verdade ele já sabia, né? Ele comentou isso Ah, é o do Lear É o do Exo É claro que você não pode ensinar um cachorro a barriga Mas Merlin e as três bonhas farias Assumpções O Zerranorch sabia o que nós estávamos planejando E ele ainda precisava ter sido lá Volto no mesmo lugar e tempo Quando as ilhas destinos foram perdidas para a escuridência Se não, o Sora e o Riku teriam sido além da sua capacidade É, eles estão discutindo sobre o Zerranorch ter planejado tudo isso Tipo, muito, muito antes Do que a gente imaginava E ele saiu através do tempo Para isso funcionar Uma versão de ele mesmo teria que existir Em ambos a source e a destinação Não mesmo o Zerranorch O Zerranorch pode transportá-lo todo o seu corpo Em todos os corretos do tempo Oh, oh não Eu me lembro, o Zerranor fez o seu corpo Foi uma versão dele que possui o Riku Não, não pode ser Ele poderia ser assim Que possui esse tipo de foresight Se tudo está bem com você Posso ajudar o Sora e o Riku? Posso ajudar o Sora e o Riku? Como? Você não pode entrar no mundo de sonho Onde você vai? Se o Zerranorch realmente está behind all this Então eles não vão ficar no mundo de sonho Para sempre Eventualmente Eles vão se reaparecer em algum lugar Que nós possamos chegar a eles E nós possamos até mesmo Provavelmente guessar o lugar Seguem os hermos E você vai encontrar o caminho Isso é algo que o Master Aqua me disse Ah, o Mickey está falando que tem que ir sozinho Porque os perigos são maiores do que antes Se algo fosse acontecer com o Sora e o Riku e eu Por que? Você será o único que quer manter o mundo seguro Miki O Pateta é OP pra caramba, velho Mas eu sento a presença do Riku no meio Acredita em seu coração E eu sei que você o encontrará Obrigada Eu prometo que eu lhe trago de volta Segundo e somente É, o objetivo do Mickey é nos trazer de volta sem salvos Mas é, galera, tá lá Mais um mundo completo com sucesso aí Deliciosamente Agora, sim Temos um último mundo E esse mundo também é familiar Agora eu não sei com quem que eu exploro primeiro Mas isso a gente vai descobrir na próxima parte The world that never was Até buguei aqui O último mundo do Kingdom Hearts 2 Tá de volta E a cabeça de todo mundo vai explodir quando a gente jogar Então Boa sorte pra gente